Esse é o show da luna Luna, luna O que houve com a couve? Obrigada, Cláudio! É melhor eu passar mais para o ator O sol está muito quente Júpiter, vem aqui Você também precisa passar mais protetor solar Agora não dá Você é um pirata Eu estou no meio de uma batalha Então eu posso fazer uma pintura no pirata Júpiter? Hum, pode! Júpiter, está muito quente aí fora Venham, que a gente já vai almoçar Hum, que cheiro gostoso! O que temos para o almoço, pai? Tem arroz, lentilha, torta de queijo e também couve refogada Couve afogada? Que bicho é esse? Couve é uma verdura E não é afogada, Júpiter É refogada Olha que bonita a couve é! Hum? Não tem cheiro de nada É, não tem ainda Mas quando eu colocar meus temperinhos Hum... Não tem se eu vou querer comer couve O pirata corajoso come de tudo Mas eu vou ter que comer tudo isso aí? Cadê as couves? Cadê a couve? O que aconteceu, Luna? Você viu, Cláudio? Ficou só um pouquinho O resto sumiu Sumiu? Vocês viram quanta couve o papai pegou? Agora só tem esse pouquinho aí É mesmo! Como em um truque de mágica Por que será que ela sumiu? Será que o papai pôs alguma coisa para ela encolher? Será? O que houve com a couve? Eu quero saber! Eu quero saber Por que o gato unia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir A gente tem que dar um jeito de descobrir esse mistério Mas como? Só existe um jeito de a gente descobrir Pai! Pai! Paiê! Hum! O que foi, Luna? A gente pode te ajudar? Ah! Obrigado, Luna É... Mas tem muita panela no fogo por aqui Eu acho que ia ser mais divertido Vocês me ajudarem a fazer o bolo à tarde Que tal, hein? Hum! Um bolo! Legal! E agora? Como vamos descobrir para onde foi a couve? Se não podemos ficar perto dela na panela Temos que pensar em outro jeito Já sei! Tcharam! Uau! O que é isso? Sal Azeite E pimenta Temperos da cozinha do papai Se o segredo está nos temperos Ele está aqui Pós mágicos que fazem couve sumirem Legal! Cientistas Hora do experimento Vamos colocar a nossa couve teste Dentro da panelinha E deixar aqui no nosso fogão natural E agora Os temperos Ela está aí ainda Será que eu não peguei o pó certo? Será que a cozinha do papai que é mágica? Será? Vamos fazer de conta que a gente era tempero E descobrir quem é o pó mágico que faz as couves sumirem É legal! Olha, eu sou o azeite! Júpiter Você é o salmarinho Piratas Cadê o Cláudio? Estou aqui de pimenteiro Ai, ai, ai Está me dando uma vontade de espirrar Psiui Pai! Paiê! Cadê a couve? A temperatura da água está ótima hoje Perfeita! O vapor está indo embora Alguém pode fechar a tampa? Olha! As couves! Hum, um pouquinho de sal Pai, pai é, sou eu, o pirata saleiro Júpiter Agora um pouquinho de pimenta Hoje a comida vai estar apimentada Agora é minha vez O papai vai usar o azeite E um toque de azeite Azeite? É a hora do azeite, menina Oi, Donas Coulvis Será que sou eu, o azeite? Que faz vocês desaparecerem? Somos couvis, couvis, somos Somos couvis, couvis, somos Somos couvis, couvis, somos Somos couvis, couvis, somos Somos couvis, nossa folha é bem larga Somos couvis, couvis, somos Somos grandes e cheias de água Somos couvis, couvis, somos Somos couvis bem verdinhas Mas no vapor ficamos murchinhas Somos couvis, nossa folha é bem larga Somos couvis, nossa folha é bem larga Somos couvis, couvis, somos Somos couvis, couvis, somos Somos couvis, couvis, somos Somos couvis bem verdinhas Mas no vapor ficamos mochinhas Não tem pó, nem cozinha mágica As couves não desaparecem Elas murcham Mas por que será que elas murcham? Por causa da reserva de água Tudo que é vivo precisa de água pra sobreviver Por isso as couves têm água de sobra em seus corpinhos Nós, cebolas, também temos água em nossos corpos Ah, então é isso! Quando as folhas das couves soam, elas perdem água E quando perdem água, elas murcham Por isso que parece que elas sumiram Então aquela couve que entrou na panela É a mesma couve que está aqui agora Luna, Júpiter O almoço está pronto O papai está chamando para o almoço Crianças, está na mesa Hum, estou com fome Ei, Júpiter, espere por mim Hum, mãe, eu quero mais couve Está tão gostosa Hum, couve é gostoso mesmo Adoro couve Assim que acabar o almoço Eu e o Júpiter e o Cláudio Vamos fazer uma apresentação pra vocês Nós somos couves Nós somos couves Coulves nós somos Somos couves Coulves somos Somos couves Nossa folha é bem larga Somos grandes e cheias De água Ixi, nem cozinhou ainda Por que será que não cozinhou Se ela ficou tanto tempo no sol? Será que o sol é fraco demais Pra cozinhar couves? Ou será que o sol aquece só a gente As flores e os animais? Ai, são tantas perguntas! Esse é o show da luna Luna, luna Esse é o show da luna Tudo que a pergunta luna faz Por que a luna se rica De estrela carente Por que a gente perde Entende, será que existe doente? Dá pra andar de três pé Fonte, abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta luna faz Esse é o show da luna Luna, luna